Garantir a qualidade da educação superior, embasar as políticas públicas e informar a sociedade. Objetivos dos SINAIS, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que analisa as instituições de ensino, os cursos e o desempenho dos estudantes. O processo de avaliação leva em consideração ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, corpo docente e instalações. São reunidos dados do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, de avaliações institucionais e também dos cursos avaliados. As informações obtidas, além de serem decisivas para os próprios estabelecimentos de ensino e para as decisões do governo, são úteis para a sociedade, especialmente os estudantes, que podem saber sobre as condições das instituições e cursos disponíveis. Quando a gente pensa em educação, a etapa da avaliação é um ponto essencial para o planejamento e para a concretização dos objetivos. Então, com isso, o governo federal avançou nesses 20 anos, no sentido de estabelecer a periodicidade do censo da educação superior, as avaliações de visitas e todo um processo que hoje, por meio dos SINAIS e do CONAS, que é o conselho que discute, que avalia a avaliação, nós temos avançado muito. Então, hoje, INEP, SER e SESU têm nesse sistema um importante aliado para a melhoria da educação e para acompanhamento e monitoramento da avaliação da educação. Este ano, o SINAIS completa duas décadas e um seminário aqui em Brasília celebra um marco com dois dias de debates sobre o futuro da avaliação da educação superior no Brasil, exemplos de outros países e propostas para aprimorar esses processos.